E agora entrando no nosso último bloco com você aqui na imagem da cidade e conforme anunciado o assunto passa por um evento, uma feira que promete movimentar Plumenau agora no mês de novembro. E os detalhes com o meu convidado, o professor doutor Rodrigo dos Santos Cardoso, atualmente coordenador do curso de engenharia de produção da FURP e o coordenador aqui da quarta-feira de inovação e empreendedorismo, edição Vale Europeu. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui à TV Galega. Eu que agradeço a oportunidade. Pois é, e uma boa oportunidade para dividir com quem nos acompanha agora em casa todos os detalhes, professor, dessa quarta-feira de inovação e empreendedorismo, edição Vale Europeu, a importância de um evento como esse e principalmente para quem ele é direcionado, professor? Sim, a quarta-feira de inovação e empreendedorismo, edição Vale Europeu, ela ocorre sempre no segundo semestre, ou seja, de cada ano e ela engloba todas as escolas de ensino fundamental, médio e superior do Vale Europeu, ou seja, que contempla os 14 municípios. Ela é organizada pela FURB, ou seja, pela Agência de Inovação Tecnológica da FURB, que organiza o evento junto com o Instituto Gêni. Então ela vai ocorrer no dia 7 e 8 de novembro. Dia 7 nós temos uma abertura, que é com um palestrante, ou seja, que fala sobre inovação na parte da noite. Tudo ocorre no centro de inovação, no auditório. E no dia 8 aí que realmente ocorre o evento, ou seja, na parte da manhã e na parte da noite. Nesse momento as inscrições estão abertas para direcionar a participação, direcionar então o envolvimento com a feira, que é no mês de novembro, professor? Sim, ela ocorre, então as inscrições ocorrem até o dia 22 de outubro, agora, então entra no site www.fub.eu quero inovar e lá tem todas as informações, toda a questão de explicação de como vai ser a feira e todos os templates e como fazer toda a, vamos dizer assim, a inscrição de cada, de cada projeto. Além de participar, né, esse momento da inscrição de cada projeto, como é que é esse envolvimento? O que é direcionado para quem estiver ali com os seus projetos apresentados? Quando a gente fala, professor, desse universo da inovação e do próprio empreendedorismo, olhando para os estudantes? Sim, hoje a maioria das escolas tem dentro do seu projeto pedagógico a questão do empreendedorismo, né, e a inovação. Então, nesse caso, ela vem a casar para fazer no final do ano esse evento, porque aí todas as escolas que já participam, às vezes, das feiras de iniciação científica que também existem, pode utilizar, ou seja, os projetos para colocar na feira, né. Os projetos sempre tem que ter, vamos dizer assim, um caráter inovador e principalmente ligado a, vamos dizer, a pessoa ter a oportunidade de se encarar como uma pessoa empreendedora, né. A inovação tem várias faces, né, ou seja, tem desde as inovações que são, que a gente chama de inovações incrementais, até as inovações mais radicais, que a gente chama também de disruptivas. O grande processo que nós verificamos, que é o que é mais importante, é o processo de inovar, né, ou seja, isso que é verificado, né. Às vezes, você pode ter projetos que são simples, que não são assim tão inovadores, né, ou seja, mas são processos que são para ensinar, porque na maioria das escolas vai fazer o que? Uma boa formação. E hoje o que a gente quer é criar nesses ambientes a oportunidade da pessoa ser empreendedora, ou seja, criar ou ter a oportunidade de pensar o seu negócio para depois gerar uma riqueza e novamente novos empregos e aí, vamos dizer assim, a roda gira, né. Aqui nós estamos falando da quarta-feira, a quarta-feira de inovação e empreendedorismo edição Vale Europeu. Professor, e assim, grandes ideias, grandes oportunidades já foram criadas e apresentadas nas outras edições desse evento? Sim, já temos muitas ideias, né, ou seja, que já foram premiadas, né, ideias que já viraram, por exemplo, porque dentro da agência de inovação tecnológica, depois a gente avalia as ideias que podem, por exemplo, criar, ser uma patente, né, ter a possibilidade de ter um registro, né, de patente. Então, a gente já tem patentes que hoje, vamos dizer assim, podem, vamos dizer assim, ser transferidas para o mercado, né. E, obviamente, né, ou seja, muitos negócios a gente espera que depois, ou seja, sejam concretizados depois desse evento. E aqui estamos falando de um público que tem qual faixa etária, quando a gente menciona, por exemplo, os alunos, os estudantes que estão sendo convidados a participar do evento, professor? Sim, a gente no semestre, no ano passado, né, a gente só tinha duas categorias, né, a gente tinha só do ensino fundamental e médio e duas categorias do ensino universitário, né. Só que as escolas de ensino fundamental vinham com as crianças do fundamental 1, né, e aí nós criamos, ou seja, para que os pequeninhos, né, ou seja, lá até a quinta série, que é o fundamental 1, né, não competisse com os maiorzinhos, né, ou seja, que o ensino médio, né, e o fundamental 2 e o ensino médio. Então, a gente criou uma categoria que a gente chamou de inventor mirim, né, aí que é só do fundamental 1, né, até, vamos dizer assim, a quinta série, do primeiro ano à quinta série. E depois a gente tem do jovem inventor, né, ou seja, que é do fundamental 2, hein, ensino médio, e duas categorias do ensino universitário, né, que aí ela envolve processo inovador e a outra que é negócio automátil ou aplicativo, né, ou seja, que são duas categorias que se encaixam, às vezes, esses, falando assim, esses projetos. As inscrições estão abertas, dali pra frente, professor, é uma feira com caráter também competitivo, vai ter premiação para os primeiros colocados, como é que vai ser também esse envolvimento dos projetos apresentados e depois a apresentação também dos finalistas desses projetos? Sim, todos os projetos, eles são premiados em dinheiro, né, ou seja, na categoria, tanto as duas categorias que são inventor mirim e jovem mirim, a gente premia até o quinto colocado, né, e a categoria universitária, as duas, a gente premia, ou seja, de primeiro ao terceiro colocado. Também prêmios em dinheiro, troféus, certificados e oportunidades depois de participar de mentorias, né, justamente com o Instituto GENE para a continuidade, ou seja, da sua ideia. O senhor está desde quando, Evoito, na coordenação de um evento como esse, professor? Olha, dentro, a gente organiza no primeiro semestre, dentro da FUV, a gente tem um evento bem parecido, tanto é que essa feira, ela começou em 2018, a gente fez a primeira feira, a gente só parou, vamos dizer assim, na pandemia, né, e fizemos 2021 e 2022, né. No início, a gente só fazia só pegando a região de Blumenau, né. A última feira a gente foi mais ousado, aí a gente agora considerou, então, a edição Vale Europeu, aí a gente, e você ampliou a área de escopo. Mas dentro da FUV, que foi o embrião, ou seja, para essa feira, né, a gente está fazendo a 14ª feira de inovação no ano que vem, né. Então, essa, a gente já tem, então, nos mesmos moldes, então, vamos dizer assim, a gente já tem um know-how, né, ou seja, de feiras, ou seja, de inovação. E, obviamente, depois a gente fez esse mesmo formato, né, ou seja, para a feira abrindo, então, assim, para outras escolas, inclusive para outras universidades, né, ou seja, para participar. Quando eu falo, professor, de boas ideias que podem vir de eventos como esse, e já mencionando, por exemplo, as outras edições da feira, o que o senhor se recorda, assim, que chamou a atenção, que impressionou vocês da equipe organizadora dessas feiras, justamente nessa forma de apresentar um projeto e surpreender até mesmo vocês da organização com essas ideias que vieram desses participantes? Sim, é bastante interessante, assim, quando a gente abriu para a categoria mais, obviamente, desde o começo, que tinha a categoria fundamental, a gente sentiu, assim, que as crianças, às vezes, elas são muito mais espontâneas do que os próprios universitários. Elas realmente dão um show, é um show à parte, né, justamente porque tem uma maior desenvoltura para explicar, tem uma desinibição, vamos dizer assim, muito grande. É surpreendente os projetos do ensino fundamental, ou seja, em médio. E para isso, com certeza, também vai do engajamento dos próprios professores, o envolvimento da turma como um todo junto com esses projetos. É, tanto é que para essa categoria, né, ou seja, os professores, eles, a gente tem contato com os professores, né, os professores que muitas vezes são as pessoas que são, vamos dizer assim, que conseguem o engajamento maior, ou seja, dos alunos. Então, assim, o mais surpreendente, o que o faz, às vezes, dar ânimo a fazer cada vez melhor, são realmente as crianças, a gente chama as crianças porque a gente leciona no ensino superior, mas não são tão crianças assim, né, principalmente do ensino médio. E, obviamente, né, no ensino superior são projetos muito bons, né, a gente tem aplicativos, negócios, produto, né, que já ganhou e que já foram, e teve investimento de empresas que querem, que já aportaram, né, né, ou seja, recursos e esses recursos agora para, geralmente, transferir isso, ou seja, virar, vamos dizer assim, um negócio para a sociedade. Então, tem desde balas energéticas a aplicativos, vamos dizer assim, para várias soluções. Então, a feira também aberta ao público, além dessas inscrições, os projetos que serão apresentados, é aberta ao público? Sim, aberta ao público, não tem inscrição prévia, né, ou seja, basta ir lá no dia sete, obviamente, para a palestra, que é presencial, e no dia oito o evento ocorre na parte da manhã, né, e é aberto lá no centro de inovação, ocorre todo no hall do centro de inovação Blumenau. E no caso dos projetos, professor, algum direcionamento tem que partir da escola a inscrição do professor ou os alunos podem, eles mesmos, fazerem a inscrição dos seus projetos? O ensino superior, as duas categorias do ensino superior, os próprios alunos fazem a inscrição. E para o ensino fundamental, as categorias de fundamental 1 e fundamental 2 e do ensino médio, aí os próprios professores fazem as inscrições. Mas isso tudo está detalhado lá, certinho, né, bem simples lá no site, lá. Ou qualquer dúvida também, tem o Instagram da agência de inovações, que é o arroba agitfurb, né, e lá tem, também pode mandar as informações, lá também tem todas as informações que a gente coloca da feira, né, e principalmente se tiver dúvidas pode entrar em contato com os nossos canais que a gente atende. Como é que está o engajamento de levar também essa proposta, então, para os municípios da nossa região que fazem parte, né, do Vale Europeu, essa edição da feira, até a divulgação desse material também, professora? Sim, a gente tem uma grande parceria, desde a primeira-feira, com o Centro de Inovação, né, e o Centro de Inovação, ou seja, ele tem uma capilaridade, né, ou seja, bastante grande nesses municípios. Porque o Centro de Inovação Blumenau, ele é, vamos dizer assim, não é de Blumenau, né, as pessoas, tanto é que é Centro de Inovação Blumenau, né, mas ele congrega todas essas regiões do Vale Europeu. E aí, pelo Centro de Inovação, a gente consegue chegar nos secretários de desenvolvimento, né, secretários de desenvolvimento econômico, né, ou seja, e, obviamente, também nas escolas, né, ou seja, aqui na ANVI tem os grupos, ou seja, dos diretores, né, de ensino, ou seja, então a gente sempre consegue, por meio da ANVI, né, ou seja, por meio dessas reuniões e por meio dos embaixadores que têm, ou seja, o Centro de Inovação Blumenau, a gente consegue então abranger todos esses municípios. Muito bom. Para poder finalizar, então, nas redes sociais, onde encontramos mais detalhes sobre a realização dessa feira agora no mês de novembro? Sim. Então, www.fub.br, né, barra eu quero inovar, né. Então, lá tem todas as informações e, obviamente, né, você tem lá os nossos telefones e, se quiser também, pode entrar em contato, ou seja, com a nossa rede social, que é o arroba GITFURB, que é a Agência de Inovação Tecnológica, que é a coordenadora, então, vamos dizer assim, da agência, da feira como um todo. Algum recado a mais para poder finalizar aqui a entrevista, professor? Olha, o recado é que as inscrições continuam abertas, né, então se inscrevam, né, e participem. É bastante interessante, todos que participam da feira gostam, né, e a categoria fundamental, né, ou seja, que é fundamental 1, fundamental 2, elas já ocorrem, a premiação já na parte da manhã. Então, a gente, cada projeto, são avaliados por três avaliadores externos à universidade, né, a gente pega pessoas do mercado para avaliar. Então, eles avaliam, né, ou seja, os projetos, aí o projeto tem um banner, né, ou seja, que a pessoa escreve, né, o projeto. Todo esse banner, ele é custeado pela organização, a impressão dele, então, basta escrever de acordo com o modelo que a gente disponibiliza lá. E todos os projetos precisam gravar um vídeo que a gente chama de um pitch de três minutos explicando, né. E esse vídeo, né, então, ele é analisado, então, e o banner é analisado presencialmente lá na parte da manhã. A categoria fundamental 1 e 2, ela já sai premiada. E a categoria universitária, a gente classifica 10, os 10 primeiros colocados, os 10 primeiros, vamos dizer assim, que tiveram maior nota. E a noite, aí, a gente tem um pitch final. Aí, o pitch final, aí, é uma banca com mais especialistas, né, e aí eles avaliam, vamos dizer assim, a desenvoltura da pessoa, vamos dizer assim, explicando pessoalmente lá, ou seja, o projeto. Promete muito, então, esse evento, né, professor? Sim, promete. Então, assim, gostaria muito que todos tivessem engajamento, todos estão convidados, então, para o dia 7 e 8, então, para participar do evento. Obrigada por aceitar o nosso convite, estar conosco hoje aqui, dividindo essas informações também, tá bom? Obrigado, Denise, pela sua disponibilidade e agradeço a oportunidade de divulgar esse evento. Essa aí. E terminamos aqui, então, mais uma edição do nosso encontro com você, aqui na imagem da cidade, o nosso Mulheres, que recebe sempre o carinho também dos nossos patrocinadores, entre eles, a loja Maria Tereza Moda Mulher. Obrigada, mais uma vez, por estar conosco, você do outro lado. Fiquem em paz, fiquem bem, uma ótima semana a todos e até a próxima quarta. Se Deus quiser, em mais uma oportunidade, em mais um Encontro Mulheres, aqui na nossa TV Galega. Até lá, tá?